A Assembleia Legislativa homenageou os 32 anos de atividade da FUCAP. Durante votação, sete matérias entre projetos de lei e decretos legislativos foram aprovados na Alian. E na edição do Bom Dia de hoje, Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia entregou relatório de atividades realizadas em 2013. E ainda, proposta de emenda à Constituição que garante a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos é novamente adiada. Começa agora o programa Bom Dia hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, foi homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas em sessão de tempo, comemorativa aos 32 anos da instituição. A homenagem, proposta pelo deputado José Ricardo, foi marcada pelo reconhecimento do trabalho realizado em prol do desenvolvimento do segmento na Amazônia. Levar o trabalho das populações tradicionais do Amazonas a um patamar mais elevado. Esse é o objetivo da FUCAP, que em 32 anos trabalha no Estado, introduzindo tecnologias e transformando a manufatura amazônica em produtos inovadores. A instituição foi homenageada em sessão de tempo de autoria do deputado José Ricardo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. Na ocasião, o parlamentar afirmou que é preciso mais investimentos no setor dentro do Estado. O Amazonas possui um potencial que precisa ser melhor explorado. A Comissão de Ciência e Tecnologia está procurando visitar as instituições, convidar para vir aqui na Assembleia, divulgar as atividades que estão sendo realizadas. E, ao mesmo tempo, com isso, o conhecimento do que está sendo feito ajuda a Assembleia Legislativa também a discutir políticas nessa área de Ciência e Tecnologia. E discutir a nível federal e de propor, inclusive, recursos, caminhos, projetos e recursos novos para a Ciência e Tecnologia. Nós temos muita coisa a ser feita e isso é feito através das instituições específicas nessa área. Então, a Assembleia homenageia e, ao mesmo tempo, enaltece esse trabalho em prol do desenvolvimento do Estado do Amazonas. O diretor-presidente em exercício da FUCAP destacou o trabalho desenvolvido pela instituição para fortalecer o polo industrial de Manaus. Nós sabemos que o polo industrial constitui mais de 600 empresas e essas empresas produzem tecnologia de fronteiras, tecnologias que estão sendo usadas no mundo inteiro. Então, é uma responsabilidade grande para nós podermos ser a ponte, o elo que liga esse conhecimento e os transfere por meio do ensino para os nossos alunos e por meio do desenvolvimento de novas tecnologias para as próprias empresas e, com isso, ter a consolidação do polo industrial pela via da tecnologia, do conhecimento e da inovação aqui na nossa região. Para o vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, a instituição vem contribuindo para fortalecer a área da educação, ciência e tecnologia no Amazonas. Nós sabemos que a FUCAP é uma fundação para pesquisa e inovação tecnológica que dá sustentação ao Distrito Industrial, ao PIN, e a SUFRAMA, de tal forma que é sempre bom o poder legislativo reconhecer o mérito daqueles que realmente dedicam a sua inteligência, a sua capacidade na prestação de serviços que possam melhorar o conhecimento das pessoas e melhorar também e aumentar a tecnologia das atividades empreendidas pelo Distrito Industrial. A FUCAP foi instituída em 1982 e desenvolve atividades nos âmbitos educacional e tecnológico, atuando nas áreas de tecnologias da informação e comunicação, tecnologias ambientais, tecnologia industrial básica, tecnologia de produtos e tecnologia de gestão. Na manhã de ontem, quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou dois projetos de lei complementar, dois decretos legislativos e três projetos de lei de autoria da deputada Conceição Sampaio. Dentre os projetos de lei complementar, um oriundo do Ministério Público do Estado do Amazonas que estabelece uma regra de que na carreira dentro do órgão, entre um nível e outro, não haja diferença salarial menor que 5% e maior que 10%, o que garante a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Também foi aprovado um projeto de lei complementar no Tribunal de Contas do Estado. A sessão foi presidida pelo deputado Belarmino Lins. A votação de hoje exatamente alcança uma orientação do presidente e deputado José Neto no sentido de que pudéssemos avançar na deliberação do plenário em matérias de interesse do Estado. Nós votamos matéria do Executivo, do governador Omar Aziz, votamos matéria do Ministério Público, que trata da reestruturação e reajuste salarial, e votamos também matéria do Tribunal de Contas, que trata da reorganização do Ministério Público de Contas. Mas também votamos matéria de iniciativa de deputados. Então nós avançamos. Também foram aprovados três projetos de lei de autoria da deputada Conceição Sampaio. Um deles trata do apoio aos portadores de psoríase e outro institui a Semana de Mobilidade Urbana no Estado do Amazonas. Mais de 15 comunidades do interior do Amazonas foram visitadas durante o ano passado pela Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Tony Medeiros. A informação foi dada durante a entrega do relatório de atividades de 2013 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. O relatório foi apresentado pelo presidente da comissão, deputado Tony Medeiros, e pelos deputados Orlando Cidade e Luiz Castro. A emancipação dos municípios no interior do Estado foi o foco principal em 2013. Mais de 15 comunidades visitadas esperam se tornar independentes. Entre elas estão a de novo remanso no município de Itacoatiara, Santo Antônio de Matupi em Manicoré, Cacau-Pireira em Iranduba e Balbina em Presidente Figueiredo. O deputado Tony Medeiros acredita na luta pela derrubada do veto presidencial que impediu a criação das novas cidades no último dia 14 de novembro de 2013. O foco principal das atividades, nesse momento, ainda é o acompanhamento da derrubada do veto da Lei Complementar 416. Na ocasião, foi divulgada a agenda de visitas no primeiro semestre deste ano em comunidades afetadas pela enchente no Estado. A comissão vai realizar, nas próximas semanas, uma reunião com a Defesa Civil para tratar dessa questão. Tony Medeiros disse também que pretende debater sobre a municipalização do Programa Nacional de Educação Fiscal em parceria com a Secretaria do Estado da Fazenda, Cefaz. Após novo adiamento da proposta de emenda à Constituição que garante a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos, o deputado pelo PT José Ricardo ressaltou o compromisso do governo federal em garantir o desenvolvimento no Estado. A PEC 103 de 2011 já foi retirada de pauta diversas vezes e deverá ser votada no dia 18 de março. A prorrogação dos incentivos fiscais dados à Zona Franca de Manaus que seria votada na última terça-feira na Câmara Federal foi adiada para o dia 18 de março. O petista José Ricardo ressaltou o compromisso do governo federal em garantir o desenvolvimento da região por meio do projeto. De qualquer forma, é muito positivo que as lideranças partidárias definiram uma data para incluir na pauta para a votação. Porque o desafio no Congresso, no caso da Câmara dos Deputados, é conseguir uma quantidade de parlamentares em plenário para votar matérias que exigem um quórum qualificado, que é o caso aí da prorrogação da Zona Franca. E esse é o esforço que a gente percebe lá das lideranças que apoiam a prorrogação da Zona Franca. A presidenta Dilma disse que é compromisso de prorrogar, lógico que as articulações são necessárias, até porque existe muitos interesses de outros Estados, mas tudo indica que já vai estar sendo apreciado. Já para Chico Preto, é preciso o compromisso dos parlamentares da bancada amazonense no Congresso Nacional para garantir a prorrogação do modelo. Desde a criação da Zona Franca, há uma discussão de prorrogação dos incentivos, do prazo dos incentivos desse modelo. Em 2003, houve uma discussão e houve a prorrogação por mais de 10 anos, ou seja, de 2013 para 2023, e agora de 2023 para 2073. Nesses momentos, nesses 47 anos de Zona Franca, o que se viu foi, não se teve ou interesse ou competência dessas mesmas forças políticas que agora se articulam e disseram, vamos enfrentar, vamos prorrogar, para dizer, vamos interiorizar o desenvolvimento. O parlamentar também trouxe à tribuna a preocupação com os 400 servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o FRAMA, que iniciaram uma greve geral, invidicando a reestruturação do plano salarial e melhorias na infraestrutura das sedes da Superintendência. Para Chico Preto, não adianta prorrogar a Zona Franca sem a garantia de que os servidores do órgão acompanhem adequadamente o andamento dos projetos que são desenvolvidos pela SUFRAMA. É algo que inspira cuidados, preocupação, porquanto a Superintendência da Zona Franca de Manaus é a engrenagem que faz com que efetivamente o modelo de desenvolvimento se desenvolva, se consolide, seja ampliado. É aquela engrenagem, aquele braço do governo federal. E hoje há razões fundadas, a coisa, como a gente diz, é para valer, de sucoteamento da carreira, dos salários, do número de servidores que ali existem, que hoje é notadamente insuficiente para você tocar aquela engrenagem. Em a parte, Conceição Zampaio e Adjuto Afonso se mostraram preocupados com o desenvolvimento do interior do Estado. Mesmo com o polo industrial de Manaus, nós precisamos aquecer o setor primário, precisamos fazer com que, de fato, nós tenhamos uma outra possibilidade de riqueza nesse Estado. O nosso Estado tem uma riqueza natural, nós precisamos fazer todo o investimento, não tenho dúvida que o governador Omar tem procurado fazer esse investimento no setor primário. V. Exª cita Rio Preto da Eva, há pouco mais de 70 quilômetros aqui da cidade de Manaus, mas a gente não vê que as coisas estão acontecendo com a celeridade que as pessoas precisam que aconteça. São alternativas que a gente tem que identificar o que é bom para cada região, seja madeira, seja pesca, seja borracha, seja malva, seja piaçaba, aquilo, e fazer com que aquilo renda resultado econômico para o seu povo. Eu tenho uma esperança muito grande de que eu ainda vou, não sei como deputado, mas como cidadão comum, possa ver esse Estado equilibrado, dizendo assim, olha, nós temos 4 milhões de habitantes, 2 milhões ficam na capital, 2 milhões no interior e a economia está balanceada. A Justiça Federal mandou suspender a greve dos trabalhadores da SUFRAMA. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu ao apelo do órgão e pede que os grevistas desocupem os edifícios do órgão. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado com poucas nuvens e chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Para o município de Itacoatiara, a previsão é de céu nublado com o aparecimento do sol e chuva no final do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. Em Jutaí, a previsão é de céu encoberto com chuva durante todo o dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 27 graus. E veja a seguir, arquiteto severiano Mário Porto é homenageado na Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente e deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Fraschi, Luiz Castro, Bela Arminolins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman.alean.gov.br ou pelo telefone trinta e um oito três quatro cinco quatro nove. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonesse. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ale.am.gov.br Assembleia Legislativa Cuidando da Nossa Gente Estamos de volta com o programa Bom Dia. A retirada de 600 vendedores ambulantes das calçadas de avenidas no centro da cidade foi tema de pronunciamento de parlamentares durante sessão plenária desta semana. De acordo com o deputado Arthur Bisneto, a ação realizada no último fim de semana pela Prefeitura de Manaus possibilitará aos profissionais melhores condições de trabalho. Com as calçadas livres, as fachadas das lojas estão mais visíveis e o cliente tem espaço para transitar nas principais vias do centro de Manaus. A mudança foi uma ação da Prefeitura no último fim de semana que resultou na transferência de mais de 600 vendedores ambulantes de ruas e avenidas do centro para galerias provisórias até que o camelódromo seja construído. A nova situação do centro da cidade foi tema de pronunciamento dos parlamentares na Assembleia. De acordo com o deputado Arthur Bisneto, pela primeira vez Manaus volta a ter condições de resgatar suas fachadas e calçadas. O parlamentar afirmou ainda que este é o primeiro momento de um projeto que vai conseguir dar condições melhores de trabalho a todos os camelôs de Manaus a curto e médio prazo. A criação das galerias populares com infraestrutura, com condições de trabalho, com a possibilidade dos camelôs de se tornarem microempresários abriu uma nova perspectiva para essas pessoas e para a cidade de Manaus. Impressionante, eu passei várias vezes durante o fim de semana pelo Eduardo Ribeiro. Impressionante o número de manauaras que estavam visitando aquela importante rua comercial da nossa cidade, com câmeras fotográficas nas mãos, registrando um momento histórico para a cidade de Manaus. Belarmino Lins e Conceição Sampaio também destacaram que a iniciativa veio contribuir de forma positiva com o trabalho dos vendedores ambulantes. Essa mudança e esse novo ambiente de trabalho não só oferece ao consumidor, como também ao trabalhador a autoestima de estar em um ambiente mais compatível para a prática de comércio. A gente percebe como hoje essa autoestima está sendo novamente adquirida. Faz a diferença quando você percebe não só a transformação do centro de Manaus, que é importante, nós precisamos trazer, fazer retornar as visitas ao centro no final de semana, fazer dali um ponto turístico também. Mas muito me agrada a forma que os nossos microempresários individuais estão sendo tratados. O projeto faz parte do processo de revitalização do centro de Manaus. O município de Novo Aripuanã recebeu ontem, quarta-feira, a atualização do regimento interno e da lei orgânica da localidade. A entrega foi feita pelo deputado Davi Almeida. O município de Novo Aripuanã, localizado a 227 quilômetros de Manaus, recebeu a atualização da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal. O trabalho é realizado pela Assembleia Legislativa, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, Secote, e visa garantir a modernização da legislação e a melhoria de vida dos moradores do interior do Estado. A Assembleia Legislativa, na pessoa do Sr. Presidente, o deputado Josué Neto, cumpre um papel muito importante e significativo com relação aos apoios que nós estamos dando aos municípios do interior, precisamente às câmaras municipais. Hoje estamos entregando ao município de Novo Aripuanã as sugestões feitas pelo Secote, pela assessoria jurídica, contábil e econômica da Assembleia a esse município para que nós possamos atualizar a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. O vereador Emerson Kroh, presidente da Câmara Municipal, recebeu hoje de minhas mãos as sugestões e irão agora trabalhar na Câmara Municipal, fazendo as audiências públicas, abrindo a comissão para que possam analisar as propostas aqui apresentadas pela Assembleia. Os documentos foram recebidos pelos representantes da Câmara Municipal de Novo Aripuanã. Ela vem em bom momento, devido a nossa lei orgânica e regimento interno já está bem ultrapassada, acho que a última revisão tem mais de 10 anos e hoje nós temos a oportunidade de, junto ao Secote, poder receber e dar os procedimentos, a continuação dos trabalhos para que a gente possa ter uma lei orgânica e um regimento interno que venha a beneficiar nosso município. Nós consideramos de grande importância essa parceria com a Assembleia Legislativa, que a gente vai ver a parte técnica e jurídica e as falhas que existiram na lei orgânica passada e vamos fazer um estudo populacional e também com todas as entidades de Novo Aripuanã para ver as melhorias e registrar todas e assim ter uma lei de potência e de garantia para a população de Novo Aripuanã. O trabalho realizado pelo Secote já beneficiou dezenas de municípios. Novo Aripuanã, a lei orgânica é de 1992. São mais de 20 anos a Câmara Municipal trabalhando com a construção não atualizada, atrasada. É muito benéfico fazer um documento desse novo. Eles vão trabalhar com uma Constituição atualizando no sentido de geovemicamente a posição do município, a relação do prefeito com a Câmara, a diminuição do recesso parlamentar e outros assuntos pertinentes àquele município. Além da atualização das leis dos municípios do interior do Estado, o Secote também elabora e as pedas sites dessas localidades na página da Leã. O deputado Luiz Castro destacou em plenário o aniversário do arquiteto severiano Mário Porto, comemorado no dia 19 de fevereiro. É dele a assinatura de diversos projetos que hoje são símbolo da chamada Arquitetura Verde no Amazonas, como o campus da Universidade Federal do Amazonas, o Fórum de Justiça Enoque Reis e o prédio da sede da Suprama. Palco da época áurea do futebol amazonense, o Estádio Vivaldo Lima hoje está presente na memória dos aficionados pelo esporte no Estado. O campus universitário da UFAM continua como o mais importante centro de ensino superior do Estado, com arquitetura distribuída em meio a 6 milhões de metros quadrados de área verde. Em Silves, uma pousada chama a atenção de quem visita o município. O que essas obras têm em comum? A assinatura do arquiteto severiano Mário Porto. Afastado atualmente do trabalho por problemas de saúde, ele é autor de mais de 220 obras que marcaram a história de Manaus e do Amazonas. Seu trabalho foi destaque no discurso do deputado Luiz Castro, que na ocasião lembrou o aniversário do arquiteto, comemorado no dia 19 de fevereiro. Na opinião do parlamentar, a obra de severiano contribui para fortalecer o valor cultural da Amazônia. Ele foi também pioneiro de uma visão da arquitetura como um componente de um processo de sustentabilidade ambiental e social, de valorização cultural, dos valores amazônicos, valores culturais, valores ambientais, nosso patrimônio natural, a nossa biodiversidade. Num tempo em que era muito raro se defender uma arquitetura com este foco, com esta linha de prioridade. Severiano Mário Porto nasceu em Uberlândia no ano de 1928. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil no Rio de Janeiro e ficou conhecido como o arquiteto da floresta, o arquiteto da Amazônia. Em maio de 2013, Severiano foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Poder Legislativo. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje o deputado Chico Preto realiza a coletiva com a imprensa no mini-plenário Nathanael Rodrigues, às 8h30 da manhã. E às 9h, no mini-plenário Bete Aziz acontece uma reunião para debater a linha de crédito. A autoria é do deputado Adjunto Afonso. Em sessão especial, o deputado Tony Medeiros homenageia os 50 anos de existência do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, no plenário Rui Araújo, às 11h da manhã. E à 1h da tarde, na Escola Estadual Professor Jorge Caran Neto, acontece a votação para o Parlamento do Jovem, uma realização da Escola do Legislativo. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco pelo canal 99, TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal ALEAN no YouTube. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau. ALEAN no YouTube. ALEAN no YouTube.